É, também. Ela é muito linda, muito alta. Dá uns frutos parecendo abacate, que eu não sei o que é. Mas é muito linda, encantadora. Olha o tronco dessa bicha. Arvore linda, maravilhosa, de energia super, 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 mega positiva e magnífica, encantadora. Conta uma história que tem uma árvore que deixa a gente variada, que a gente pode se perder na mata, etc e tal. Olha, essa poderia ser ela, porque ela é maravilhosa. Pena que eu não sei o nome dessa árvore que eu vou falar para vocês. Mas é deslumbrante, magnífica, sensacional, linda, maravilhosa. Sem palavras, sem adjetivos. Muito, 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 muito linda. Tudo muito lindo, mas eu vou ter que dar tchau para ela. Essa árvore linda, agradável. Nossa, cheia de energia boa. Bye, bye, árvore linda, maravilhosa. Ela vai ficando mais linda, mais linda, mais linda, distante. Não dou conta de abarcá-la toda, mas é magnífica, impressionante. Ela vai ficando mais linda. Se inscreva no canal.